E aí pessoal, tranquilo? Passando aqui para deixar um recado para você, na verdade uma recomendação A JA Sonorização Som e Luz, do meu amigo Jorge Se você precisar de algum desses serviços no seu evento, é só entrar em contato com ele Serviço mais que recomendado O Jorge também trabalha com informática, se você estiver precisando de formatação, fazer manutenção no seu PC, é com ele também Outro serviço bacana que o Jorge faz também, é a conversão de fitas antigas Aquelas fitas em VHS, ele coloca em outras mídias, em outros formatos O formato mais moderno, para realmente você eternizar seus momentos É isso aí, vai lá, contato do Jorge, código de área 65984061692 É isso aí pessoal